Bom dia, crianças! Tudo bem? Como passar na semana? Nosso encontro virtual da semana passada foi muito legal e proveitoso, não foi? Foi bom ver e escutar vocês. Continuaremos a estudar o livro da Turma da Mônica, Meu Pequeno Evangelho, de Luiz Rorrivas, de Alamitio e Maurício de Souza. A história de hoje é Os Escolhidos. Espero que gostem. Vamos lá? Voltando à casa do Cascão, onde a turma estava reunida com o André. Vocês lembram do André? O primo do Cascão, que como espita, estava escutando as histórias cotidianas que a turminha contava e fazia relação com os ensinamentos de Jesus. Dessa vez, foi o Franginho quem contou a história. É gol! É gol! Gritou o Franginho. O que houve? Perguntou Magali. Lembrei de uma história muito legal. Foi quando a gente foi jogar futebol representando o bairro do Limoeiro. Diz todo empolgado o Franginho. Aquilo foi demais. Fomos convocados pelo treinador, o seu Filipim, contou Cebolinha. E ainda por cima, não choveu nada naquele dia e eu fiz o gol do empate, completou Cascão. Franginha contou que naquele dia toda a turma estava feliz e as meninas vibravam na torcida. Só que teve uma coisa que o chateou. O Xaveco e o Titi não foram escalados para o jogo. E por que eles não foram chamados? Perguntou André. Eles foram chamados, porque jogam bem. Mas o Xaveco faltou aos treinamentos, contou Cascão. E o Titi? Lefeliu jogar videogame, disse Cebolinha. André aproveitou a conversa e contou um ensinamento do Evangelho sobre o reino dos céus. Olha, tem uma frase de Jesus que é assim. Muitos são os chamados para ir ao reino, mas poucos são os escolhidos. O que significa? Perguntou a Mônica. É mais ou menos assim, Mônica. Muitas pessoas falam que fazem o bem, mas poucos realmente praticam a bondade. Não basta falar que é bom, é preciso se esforçar para ter o coração puro e não ser egoísta e orgulhoso. Acho que se o Xaveco e o Titi tivessem treinado, seriam escolhidos para jogar no time, falou Cebolinha. Com certeza eles seriam chamados pelo seu filimpim, completou Cascão. André olhou para todos e afirmou. No futebol de vocês, o seu filimpim não chamou todos os meninos do limonheiro? Escolheu os que mais se esforçavam? No Evangelho é igual, só que Deus chama todos nós para o seu reino, mas só serão escolhidos os que se esforçam em praticar o bem. Que bela lição, né pessoal? Amigos, até semana que vem. Fiquem com Deus. Olá, tudo bem? Bom dia! O nosso encontro da semana passada foi maravilhoso. Ficamos muito felizes em ver vocês e saber como vocês estão. Esperamos que no nosso próximo encontro, que será em breve, tenhamos ainda mais, uma maior participação na nossa aula. Agora, essa semana, nós temos o tema Os Escolhidos, que faz referência à passagem do Evangelho, em que Jesus disse que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E André, no finalzinho ali da história, ele diz que todos nós somos chamados. Será? Sim, gente, Deus, na sua infinita bondade e amor, chama todos nós. Deus quer que sejamos felizes, Deus quer que a gente evolua. Só que poucos são os escolhidos, por quê? Porque ele escolhe apenas os que se esforçam em fazer o bem. Então, o que a gente tem que fazer? Igual na historinha lá, o que tem que fazer para ser escalado para o time de futebol? Se esforçar, se esforçar, no caso, em jogar futebol. E para o reino dos céus, o reino de Deus, o que devemos fazer? Nos esforçarmos em fazermos o bem, nos esforçarmos em sermos pessoas melhores. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado da história e até semana que vem. Bom dia, amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse momento final agora da aula, que a gente sempre faz uma música, eu convido a vocês, dessa vez, a gente fazer de uma forma um pouquinho diferente. Que vocês prestem bastante atenção na letra e que vocês vejam todo o significado dessa letra. Pensem, mentalizem a figura de Jesus, esse nosso irmão maior, vindo até nós e nos fazendo esse chamado. E a gente possa refletir e que a gente possa, dentro das nossas possibilidades, atender esse chamado. Pensar no caminho que vamos percorrer quando assumimos o compromisso de atender a esse chamado. E o quão bonito é essa caminhada. Então, gostaria, vou tocar ela de maneira bem lenta e vamos mentalizando, vamos pensando e vamos refletindo sobre a letra. Então, ele veio e disse, já é hora de seguir E indicou o caminho tortuoso Mostrou as pedras E os espinhou E quando viu Que o medo assolava nós Seus corações Nos fez olhar O sol atrás Dos montes Só disse Confia E vai Então, viemos Então, viemos Porque ninguém resiste ao teu chamado Voltamos Temos a terra, mãe Que nos abriga Por seu amor Por seu amor E erguerá E erguerá a voz Porque ninguém resiste ao teu chamado 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 Vamos acalmar Em momentos difíceis Em momentos difíceis Que possa trazer muito amor e paz Aos nossos corações Que assim seja Tchau 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 Tchau